Oi gente, aí eu vou falar pra vocês, como eu falei que é a continuação do vídeo do filho pródigo Eu vou deixar o link se você não assistiu esse vídeo Oi gente, se eu não deixar o link, me perdoe, porque tem coisas ainda que eu não sei fazer direito Quem faz pra mim às vezes é o meu filho Mas eu vou contar um pouquinho pra você Mas aí você vai num outro vídeo lá que é do filho pródigo e vocês vão ver E aí gente, quando eu fui, como eu falei, que a gente passou por essa situação no interior Eu com meu esposo, que eu vou dar a continuação aqui trabalhando Aí vocês podem dizer, meu Deus, Kátia nem parece a mesma pessoa quando eu tava nos outros vídeos Mas é a mesma pessoa, gente É que cada caso você passa por uma situação, eu já me emocionei aqui, entendeu? E tô muito feliz, gente, porque eu sei que vocês estão recebendo essa palavra Porque o Senhor tá falando, meu coração tá servindo pra muita gente E aí, gente, a gente foi morar no interior, meu esposo, como eu falei Aí que eu fui visitar uma ex-cunhada minha E aí, como eu não tenho filho pequeno mais, nem meu esposo, a gente foi pro interior E aí eu gostei, gente A gente ficou na casa dela uns três meses E depois a gente alugou uma casa Só, gente, que olha o que acontece Eu vou contar pra vocês aqui Olha o que acontece Eu tinha um aluno na escola bíblica chamado Marcos Esse aluno, ele era muito periculoso, gente Periculoso que eu diga assim, não era assaltante, não era Mas era uma pessoa terrível de se viver antes Quando ele era lá de fora Andava armado, praticava muitas coisas Aquelas coisas todas Só que ele melhorou Aí o que foi? Era de briga, muito negócio de briga Porque naquela época, assim, não tinha muito esse negócio de hoje, não Mas era muita coisa de briga, gente De coisa de confusão, de briga mesmo E aí, ele foi pra igreja, se reconciliou Se entregou pra Deus, disse que não queria mais aquela vida Que ele tava vivendo pronto E aí, o que foi que aconteceu? Eu passei a ser a professora bíblica dele Como eu tinha outros alunos também, né? Que tem outros alunos também que eu tive E eu passei a ser a professora da escola bíblica dele E aí, a escola da esposa dele também Tava com barrigão Mas eu não vou contar a história dele Porque já cabe a ele Não me deu autorização, então eu não vou contar Gente, só que aí se passaram os anos, né? Eu, nessa época, era casada do pai dos meus filhos Que também era evangélico e tal e tal Mas depois, aconteceu tanto na minha vida Eu me divorciei Quando eu não tava mais na igreja A gente se divorciou Depois de uns três anos Foi que eu conheci o meu esposo atual E aí, a gente foi, gente Com o interior Eu, mas meu esposo A gente foi pro interior Não tava casada ainda Ele já tava divorciado também Mas a gente não era casada Graças ao meu bom Deus Quando eu conheci ele Eu estava só E ele também estava só Não carrega essa culpa Porque, assim, gente Deus nunca vai destruir um relacionamento Pra construir outro Não existe a pessoa dizer assim Ah, fulano se separou de fulano Eu já tava com fulano Pra ficar comigo E hoje, não, não, gente Não Eu sinto muito dizer a você Se a pessoa tava casada E você foi a causa da separação da pessoa Não é que Deus não perdoa os seus pecados Deus perdoa sim Mas muitas consequências por causa disso A pessoa acarreta, certo? Não tem nada a ver com salvação Nada a ver com isso Mas muitas coisas de preços altos A gente paga Se a gente não se arrepende Porque Deus nunca vai destruir um casamento Pra construir outro, certo? Deus nunca vai derrubar uma casa De pessoas inocentes Pra dar uma casa A pessoas que fizeram com que aquela casa caísse Então, pulando essa parte E aí a gente foi, gente Pro interior Gente, mas lá a gente tava desempregado Eu e meu esposo Aí aparecia de vez em quando Serviços de pedreiro pra ele fazer Gente, mas pensa aí a prova que eu passei, gente Prova de todos os sentidos, gente Olha, Deus nunca me deixou passar sono Nessa época Mas eu passei num deserto, gente Seja se você soubesse Que é uma faculdade sem banco Onde só tem você e o professor Eu aqui em Salvador Com meus filhos Com minhas pessoas que gostavam de mim Com meu sogro Que é pai do meu esposo Que nos ajudava, gente Mandava as coisas pra gente E só que assim Quando chegou um certo Eu estava olhando o Facebook E eu vi a foto desse meu aluno Que eu já sabia que só que Sim Aí voltando um assunto desse que era meu aluno Só que eu nunca mais tinha visto Essa Bíblia mesmo aqui Que me deu foi ele A Bíblia de estudo Tem até aqui dele Que ele ainda botou aqui Ainda botou aqui Marcos Almeida Ele me deu essa Bíblia aqui Ele comprou uma pela internet Ele me deu essa de presente Que era a dele e a dele da internet Acho que não veio Mas foi Jesus trabalhando Pra ele me dar essa Bíblia E aí o que é que aconteceu Eu estava olhando na internet E aí eu peguei e vi assim O lugar que eu estava Irará Que é o interior Aí eu vi ele com os meninos E a esposa sentada numa praça Aí eu vi assim Eu digo essa praça aqui Regis parece E Regis, meu esposo Não conhecia ele, né Não conhecia Eu disse Fio, essa praça aqui É uma praça De... Cara, isso é uma praça daqui Aí eu fiquei assim Olhando Aí eu vi assim Um... Um número do telefone E assim Vamos ter uma festa Na Assembleia de Deus E tal e tal Aí eu peguei e liguei Quando eu liguei Eu fiz O Marquinho Que eu chamava ele assim Essa... Essa... Coisa aqui é aonde? Vocês estão aonde aqui? Ele disse Eu chamo Eu moro em Irará Gente, olha como Deus faz tudo Gente, como Deus trabalha Eu disse Irará Aí ele disse Sim, eu sou pastor De Irará Sou pastor aqui Da igreja E tal e tal Gente do céu Meu pai Quando eu vejo Como é que Deus Trabalha a gente Na vida da gente As coisas, gente Maravilhosa Que Deus cuida da gente Nos mínimos detalhes, gente Vocês não fazem o zé De como Deus cuida de nós, gente Às vezes a gente não percebe As coisas incidentais E aí eu disse Irará Gente, eu não tinha ninguém lá Só tinha essa pessoa Que foi uma mulher Do meu irmão Mas eu não tinha ninguém Não conhecia ninguém Aí ele disse Eu tô em Irará Aí ele disse Você tá onde? Eu tô aqui pro meu esposo Que ele já sabia Que a gente tinha me separado E tudo Ele, eu vou aí agora Ver a senhora Gente, aí quando ele veio Meu Deus Eu vejo ele Os meninos e as fosas Que eu já conhecia Meu Deus Mas ele não conhecia Mesmo os reis Aí ele Ô meu Deus Mas foi, gente Aquela alegria Aquela alegria Aí eu disse Eu queria me mudar daqui Que eu não quero ficar aqui Aí ele Eu vou arrumar uma casa Pra senhora morar Gente, quando ele foi Aí Deus arrumou a casa Pra gente morar Uma casa de aluguel Mas tudo na roça é barato Sim, sim Não é um aluguel pra gente A gente foi pra essa casa, gente E Começou ir pra igreja com ele Ele, gente Ele de meu aluno Gente, ele Hoje é pastor Para a glória de Deus E é quem eu considero Como meu pastor Ele vem aqui em casa Às vezes a moça A gente Eu vou fazer um vídeo Vou mostrar pra vocês, gente Ele Então Eu fico assim Quando eu me deparo Com as coisas que Deus faz Na vida da gente Aí ali A gente mudou de outras casas, né Mas, gente A gente passou muita prova, gente A gente passou muita prova De Não passou mais Porque ele ajudou muito a gente Mas tinha dia De pensar Porque não tinha nem água Pra tomar banho Porque a água lá Era muito escassa Aí eu me lembro Que uma vez A gente tava se arrumando Pra ir pra igreja E não tinha uma gota de água, gente E aí a gente pegou Tinha uma água No balde Cheia de cabeça de prédio Aí aquela água ali A gente coou Aquela água Numa toalha Pra tomar banho E glorificando a Deus E Deus sempre cuidando Pesas uma vez Que a gente Assim Não tinha o pão Pra gente tomar o café Aí de repente Ele chegou Pastor Marco Com Com Chegou com uma sacola Cheia de culpa Com pão Com café Com tanta coisa, gente Porque a prova foi grande, gente Mas era tão gostoso Tão bom no interior E eu não vou falar mais Porque eu fico muito emocionada Porque o nosso Deus, gente Ele é um Deus Ele é um Deus O nosso Deus, gente É um Deus de maravilhas Por isso que eu digo Eu não vivo religião, gente Eu vivo aqui, ó Eu faço vídeo de resenha De dar risada Que é agonia De fofocaria De se dar aquilo e tudo Mas Deus me conhece Deus conhece a você Conhece a mim Deus sabe o que mora No meu coração Eu tô chorando aqui Mas não é de tristeza, não, gente Eu tô chorando É de alegria mesmo Alegria mesmo Porque Em cada detalhe Deus cuida de mim, gente Deus cuida de nós Deus já me deu Tanto livramento, gente Eu me lembro Quando eu era adolescente Eu nunca tinha ido pra igreja Tinha um filho Eu não tinha nada Eu tinha um vizinho Eu só tinha Morava só Eu morava com o meu ex-marido Mas a gente não tinha filho, não E eu tava em casa Minha janela era assim Frente assim Pra Pra A rua E do lado Da minha casa Tinha um homem Que era feirante E não é Por causa de feirante, não, gente Que a gente fala assim Feirante Mas é porque Ele era muito envolvido Com muitas coisas Assim Trabalhava na feira Mas ele era envolvido Com muitas coisas A gente não sabia E ele chegava bêbado Batia na esposa e tudo Ele tinha uma arma Quando foi um dia Gente, eu só vi um baque Na janela O espelho ficava na janela Eu tava penteando o cabelo Quando eu peguei Gente, me der Quando eu saía Eu só vi alguém dizer Fulano deu tiro na janela De não sei o que Gente, quando eu vi Foi a broca na janela Gente, a bala passou direto O que faltou Pra aquela bala Pegar na minha cabeça Gente Aí eu te pergunto Aquilo ali foi o que, gente? Foi o livramento do Senhor Na minha vida Porque ele tem algo Pra realizar na minha vida Ele tem algo Eu nunca vou me cessar De falar do meu Deus De falar do amor Que ele tem por mim E por você Nunca desanime Mediante pode vir Enfermidade Situações difíceis Fome, escassez Mas eu faço igual O profeta Bacu Que, né? Ainda que a figueira Não floresça Não haja fruto na vide Ainda que fruto Da oliveira minta Todavia eu me alegrarei No Senhor Porque ele é o Deus Da minha salvação Aquela música que diz Mesmo que não haja frutos Na videira Mesmo que não haja flores A alegria Na dor Canta Não vou cantar mais Não sei se pode Daqui a pouco Vão até escrever Meu vídeo Então, gente É isso que eu tenho Como ele é Jesus não é dinheiro Mas ele é real Ele é real, gente Fica com Deus, gente É isso que eu tenho É isso que eu tenho